Hum, chegamos a mais um Aconteceu, dessa vez uma história de roteiro de novela, a história da atriz Carla Daniel, filha de um famoso diretor, ator de novelas, chefão da TV Globo, de uma mãe atriz que foi presa e de um marido assassinado. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha. Aconteceu, bloco social, começando. Oi gente, a história de Carla Teixeira Daniel, que é carioca, nasceu em 1965, uma atriz, cantora, compositora, parece uma história de novela. Filha do diretor e ator Daniel Filho e da atriz Dorinha Duval, ela começou cedo a trabalhar na TV. Do humor ao drama, ela encantou o público, mas na vida pessoal, a história de Carla Daniel parece um roteiro de filme que ainda não foi inventado para a TV. Carla é fruto de um relacionamento entre o então ator quase desconhecido Daniel Filho e a atriz ex-Edete Dorinha Duval. O relacionamento entre os dois durou cerca de 10 anos. Ela foi a primeira esposa das 5 do chefão da TV Globo. Bom, mas é daí que essa história de princesa, filha de um casal famoso, começa a ficar um tanto quanto intempestiva. Dorinha Duval era uma artista plástica, atriz, cantora, vedete, super conhecida no Brasil na década de 1960. Estreou na Globo em 69, Verão Vermelho fez Irmãos Coragem, Selva de Pedra, brilhou como Dulcindéia Cajazeira em Um Bem Amado. Mas infelizmente, em 1980, ela foi julgada pelo assassinato do então marido após uma discussão. Paulo Sérgio Garcia Alcântara, que era publicitário, acabou sendo assassinado por Dorinha. E ela, que estava acostumada a aparecer em várias capas de revista, foi parar dessa vez numa capa, mas como assassina do próprio marido. Nessa época, parece que Carla Daniel ficou um tanto quanto afastada da mãe. Hoje, Dorinha Duval deixou a TV e se dedica à carreira de artista plástica. Pois é, o tempo passou e é difícil, quase impossível, encontrar uma foto de Carla Daniel com a mãe, Dorinha Duval. Mas a vida segue. Dessa vez, a gente vai para o pai, Daniel Filho. João Carlos, Daniel Filho, é carioca. Nasceu em 1937. Um ator, diretor, cineasta, produtor, autor brasileiro e de uma vida super badalada. Ele que estreou cedo na TV, lá na década de 1950, 60 e conquistou muitas namoradas. Claro que você sabe que esse galã casou primeiro com Dorinha Duval, mas ele teve outras, algumas outras namoradas. Casou com ninguém menos que Regina Duarte. Pois é, muita gente não sabia dessa história, mas Regina foi casada com Daniel Filho de 1978 até a década de 80. Ele também foi casado com Bete Faria, a eterna tieta, na década de 1970, inclusive tem filhos juntos. Daniel também foi casado com Márcia Couto em 1986, mas a vida de um galã, bom, é a vida de um galã. E o quinto casamento de Daniel Filho aconteceu com Olivia, com quem ele está até hoje, a mãe do famoso ator e apresentador Gregório Duvivier. Parece que Daniel Filho não teve muito contato com Dorinha Duval depois da década de 1980, mas sim esteve presente na vida da filha. Daniel Filho foi chefão da Globo e muita gente acha que isso pode ter atrapalhado ou ajudado a carreira de Carla Daniel como atriz. Porém, o maior baque da vida da atriz super querida dentro e fora da TV deve ter acontecido em 11 de agosto de 2021, quando seu marido, empresário, publicitário e músico Sérgio Staminelli foi encontrado morto. Pois é, essa notícia rondou o Brasil inteiro e muita gente comentou quando o empresário de 41 anos sofreu um acidente fatal na Pedra do Arpoador, zona sul do Rio de Janeiro. Na época e até hoje, esse assunto se tornou polêmico, tanto que Carla teve que se explicar e pedir às pessoas que compreendessem a dor que ela estava sentindo. Naquele dia, ela deixou uma mensagem em sua rede social. Meu grande amor me deixou hoje. Estou com o coração partido. Queria tanto mais juntos, mas agradeço todos os momentos que tivemos. O bem que você me fez, sua generosidade, sabedoria, encontros de alma, literalmente. Te amo para sempre, meu grande amor. Todo o seu enorme coração, que você me permitiu senti-lo totalmente, ficará sempre na minha alma. Pois é, até hoje, Carla Daniel sofre com a partida do marido Sérgio e ela sempre posta nas redes sociais essa dor, essa ausência de um cara que foi o grande parceiro dela em sua vida. Pois é, Carla Daniel tem uma história na vida real que parece coisa de cinema e parece coisa de novela. Na televisão, ela tem uma vasta carreira com muitos trabalhos que foram iniciados em 1984 na novela Partido Alto. Em 1985, foi escalada para uma novela das 18 horas, De Quina para a Lua. No fim dos anos 1980, foi acumulando diversos papéis em novelas, todas produzidas pela Rede Globo. São elas, Roda de Fogo, 86, Bambulei, 87, Que Rã e Sou Eu, Quando Viveu Cosete, em 89. No início dos anos 1990, entregou o elenco da telenovela Barriga de Aluguel, de Glória Pérez, onde interpretou a jogadora de vôlei Cissa, fazendo par romântico com o ator Paulo César Grande. Dois anos mais tarde, em 1992, repetiu parceria com Glória Pérez, atuando na novela em horário nobre de Corpo e Alma, aquela que a gente perdeu a Daniela Pérez. Em 94, Incidente de Antares, Mulher, 98, trabalhou com Valsir Carrasco em O Cravo e a Rosa, Chocolate com Pimenta, Alma Gêmea e Pé na Jaca. Fez muita coisa no cinema também, o Fantasma dos Trapalhões, Se Eu Fosse Você e o filme Chico Xavier. Seu último trabalho para a TV foi Brasil a Bordo, onde ela viveu uma passageira em janeiro de 2018. E o que a gente aprende com a Carla Daniel é que a gente sempre pode ser competente por qualquer coisa que aconteça em nossa vida. Que ela sempre seja feliz dentro e fora da TV. E aí, gostou do vídeo? Isso aconteceu entre os famosos aqui do Brasil. Curte, comenta, compartilha, bloco social. Tchau, tchau!